só um registro curioso eu não sei o nome desse desouro não deve ser um desouro os caras velhos sei lá mas olha que bacana nós estamos lá no distrito da praça 8 quitarana está fazendo um vídeo meu filho falou assim pai é barata barata na hora que eu voltei eu falei que barata meu filho que barata aí o outro falou assim é uma barata imensa pai gigante quando eu fui ver era esse bicho aqui eu vou eu vou pesquisar melhor eu vou colocar na descrição ou talvez até em cima do vídeo nome científico dele então aqui no site wikspaces do wikipedia e esse é o estratégios aloeus aqui da classificação dele e aqui a imagem nós podemos ver que tem o macho ea fêmea o macho ele tem um chifres umas pretuberâncias aqui na cabeça ea fêmea exemplo do vídeo é essas essa coisa aqui ó não chega a ser um chifre mas é como se fosse a lugar do chifre do macho então aqui ela lá na verdade a fêmea do estratégios aloeus e é isso aí mas olha só que gigante deve ter alguma coisa a ver com o hércules o nome dele provavelmente porque ele é forte e deve ser algum tipo de besouro ou escaravelho é aqueles que vulgarmente conhecido como rola bosta estratégios aléus da família dos escaravelhos escaravelhos uma imensa família onde ele está classificado os cara velhos a família dos estratégios aléus são meio chegado no estrume parece que eles ou eles comem ou eles depositam os ovos deles no estrume alguma coisa nesse sentido mas é de de vaca né mas na verdade qualquer um mas eu já vi nascer deles já em um cocô de vaca de acordo com o site aqui em insetologia.com.br ele é o besouro rinoceronte estratégios o besouro rinoceronte e ele se alimenta aqui ó ele foi chamado de ó chamado de broca do bulbo broca do coleto broca da raiz do coqueiro e tal de acordo com a postagem aqui ó acho que é esse eduardo que não sei e tal do site insetologia muito interessante inclusive o site sempre quando eu preciso eu venho acho aqui o site insetologia identifica você mesmo tem pedido de identificação aí o cara faz comparação até a hora se não mesmo aquela coisa que no a parte superior da cabeça e a mais ou menos o tamanho dele é pelo vídeo lá também dá pra ver e é isso aí classificam o bichinho estratégios estratégios aloeus ou aloéus também conhecido como besouro rinoceronte broca do bulbo broca do coleto broca da raiz do coqueiro quer dizer ele come estratégios aléus ele come raiz de árvore e é isso aí maneiro é é isso aí de biologia fala aí pra câmera e é isso aí pessoal um abraço a todos e valeu fala valeu para eles valeu